Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Harry e hoje a gente está aqui para mais um episódio da nossa série de Cuphead Galera, hoje a gente está aqui com o episódio 4 da nossa série e mano, hoje a gente vai finalmente atravessar essa ponte Então galera, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo, segue o meu Instagram que eu vou deixar aqui na descrição também, fechou? E mano, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos da série de Cuphead, fechou? E bora aqui para atravessar a ponte Atravessamos a ponte, agora vamos para... Mano, eu acho que eu vou nesse boss aqui primeiro Começou, vambora Eita, poxa Calma Calma, 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 primeiro do dia Calma, estou matando o bicho Calma, vamos lá Vamos lá, estou acertando ele, estou acertando Ah mano, o que eu fiz? Eu queria subir aqui em cima desse picolé aqui Ai velho, tomei dano do... Matei, matei ele, matamos, matamos Calma, calma, calma Ai, tem que matar... Ai Bosta Mano, ele é muito... Ai velho, ele é muito ruim mano Tá É, vou ter que ficar atirando com ele com essa arma aqui, não vai ter como Ah mano, não acredito que eu tomei dano, velho Tomei dois danos para ele, velho Toma Ai Nossa, vem essa Jujuba aí, mano, tá eu Faz Juba Ai Ai Nossa, quase Ah mano, tu fica esperto... Ai, quase de novo Eu to esperto com você, Juba Boa, matei Mano, calma, é que o próximo... Ai Toma, né Ai, mano Ah mano, velho, que difícil Ai, vem, apareceu Calma Calma Ai, não, não Quase Sai de perto Nossa, quase matou Ai Morre ai, morreu Mata a Juba Ok Bobô, tá acertando, tá acertando, não Já toma Tá, puxa Mas já toma, né Ai, cabeça Ai, ai Vem Nossa Já toma, né Calma 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 Sobe aqui Ah, toma Ah, não Vem Nossa Tá, já sei seus padrão, fi Ah, mano, tem que ir da Perry, velho Pera aí Tá, puxa Mano, já vou usar Toma Acertei Mano, acertei muito dano nela Calma Vai, essa cabeça Calma Calma Ai, nossa senhora Calma Nossa senhora Calma, calma 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 e relaxa Nossa, consegui, mano Ai, velho, é fácil de avião, mano. Ferrou. Tá, vai, vambora. Eita, poxa. Nossa senhora. Meu Deus. Calma. Calma. Boa, conseguimos. Nossa senhora, caramba. Calma, o que é isso? O que é isso? Ai, tem que tirar nos que tem rosto. Já entendi, já saquei. Quase morri. Já saquei, já agora nem já entendi. Ai, ai, quase. Cadê o rosto? Aqui. Ah, mano. Tô me dando de graça, velho. Tá, passamos. Ah, velho, sério? O que é isso? Olha esse bicho feio aí. Calma, vai. Toma. Nossa, consegui, matamos, matamos ele. Mano, o que é isso? Calma. Toma. Toma. Ai, oi, copiou nós. Olha, copiou a gente. Oi. Ai, ferrou. Peraí. Ai, calma. Peraí. Bela. Toma. Toma, pilantra. Calma, tô indo bem. Tô indo bem. Matamos. Boa, conseguimos. Sai, chapéu. Chapéu é muito chato. Nossa senhora. Nossa, ferrou. Ai, o que é isso? Ferrou demais. Ah, mano, eu não sabia. Nossa, velho. Mano, eu não vou gastar especial, vou guardar. Vou guardar especial. Vamos lá. Mano, esse chapéu é muito ruim, velho. Ferrou, calma. Cadê Perry? Ai, não. Perry, ai, não deu. Toma. Toma. Toma especial. Boa, matamos. Conseguimos. Agora que é complicado. Agora que é complicado. Vambora. Mano, tem que ficar de olho nas pirâmides, que ela vai fazer um negócio muito louco. Ai, velho. Toma, toma, toma. Ai, não. Quase morri. Boa, conseguimos. Quase morri, velho. Foi por muito pouco. Nossa, eu acho que eu fiquei com de vida, não fiquei? É, eu fiquei com de vida. Dois paris. A menos B. Nossa, que beleza, mano. Boa, conseguimos mais um contrato. Galera, então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha com todo mundo. Segue no Instagram que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? E, mano, se inscreve, velho. Por favor, estamos quase com os inscritos. E comenta aqui embaixo para eu saber se vocês querem mais episódios da série de Cuphead. Fechou? Então é nóis. Falou! Falou!